Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo Conjota, como você já sabe. Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre dicas de livros de empreendedorismo. Esse é um assunto que eu gosto, o qual eu compartilho muito com os meus amigos, com os meus coaches, com os meus clientes e como eu sou apaixonado pelo assunto, já li mais de 30 livros de empreendedorismo, posso dizer com certeza o que de fato vale a pena o que não vale a pena, embora eu sempre diga que qualquer livro é capaz de te dar um insight, uma opção, uma dica, uma oportunidade, dependendo da forma como você lê, dependendo do teu empenho, da tua dedicação, do teu aprofundamento sobre o assunto. Então hoje a dica é sobre livros de empreendedorismo e eu vou indicar aqui cinco clássicos que eu gosto, que de fato fizeram muita diferença para mim ao longo da minha vida e que vai fazer muita diferença para vocês também. Então o primeiro livro deles que eu sou apaixonado é o famoso Inovação e Espírito Empreendedor do Peter Draker. Esse é um livro maravilhoso, um livro super legal que você vai ler, onde você vai encontrar dicas do maior guru da administração, Peter Draker, que morreu com 95 anos de idade. Neste livro, especificamente, Peter Draker trata do desenvolvimento das grandes empresas do século XX, como que uma Sony, uma IBM, como que uma 3M chegou aonde chegou. Então ele faz realmente uma abordagem bastante profunda, foi uma pesquisa intensa que realizou como é que essas empresas chegaram a essas práticas visionárias e se transformarem nas gigantes mundiais que nós conhecemos hoje. Um livro fantástico que servirá muito bem, não apenas para leitura, como para pesquisa, por uma monografia, para a tua dissertação de mestrado, se for o caso, ou assuntos relacionados a negócios e que precisa ser pesquisados através do desenvolvimento de empresas. Um belo livro, vale a pena você conferir, vale a pena você ter na sua estante, assim como eu tenho na minha. Um outro livro super legal aqui que eu vou indicar para você é o livro do Guy Kawasaki, Encantamento. Esse é um livro maravilhoso, um livro que eu gosto muito, a arte de modificar corações, mentes e ações. Para quem não sabe ou não se lembra, Guy Kawasaki foi o grande evangelizador da Apple durante mais de 20 anos. Ele chegou ainda novo na Apple, foi responsável por uma grande parte do lançamento dos produtos da Apple e se transformou hoje num guru de startups, de empresas. Realmente o livro é encantador, ele mostra aqui N exemplos tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ou seja, pessoas que se tornaram famosas, que se tornaram grandes líderes, inspiradores e empresas também por meio de encantamento, ou seja, de um atendimento diferenciado, uma missão de negócio diferenciada, uma visão de futuro inspiradora. Vale a pena ter na sua estante. Um outro livro super legal que eu indico bastante, que uso bastante para pesquisa, porque ele fez um resumo geral dos grandes empreendedores do século XX e já alguns do século XXI também. É o famoso Os Grandes Empreendedores do Daniel Goleman, o mesmo autor do Inteligência Emocional. Aqui nesta obra, Daniel Goleman reúne de maneira bem sintetizada a história de grandes empreendedores como Anitta Rudik, Akio Morita, Jeff Bezos, Thomas Watson, William McKnight e tantos outros que vocês vão ver aqui. São mais de 30 empreendedores contando a história, o início de cada um, quais foram as dificuldades, o que é que eles passaram ao longo da sua trajetória. Vale a pena porque é um resumo muito bem elaborado de tudo aquilo que você pode pensar que vai passar quando você tiver o seu negócio por conta própria. Então, nada melhor do que se inspirar já em trabalho de grandes empreendedores que fizeram história na nossa economia, na nossa vida de negócios em âmbito mundial. Um outro livro que eu sou apaixonado e que eu gosto bastante, que vale a pena muito você ter na sua estante, já tem uma nova edição, essa edição que eu tenho antigo, mas eu não empresto e não troco ela por nada, é o famoso Feitas para Durar, do James Collins e do Jerry Porras. Não se assuste, é esse mesmo nome, é um baita de um livro, um livro que vale a pena você ter na estante, Práticas bem-sucedidas de empresas visionárias, feitas para durar. Aqui você vai ter o credo da Johnson & Johnson, o espírito pioneiro da Sony, como é que a 3M, mineração e manufatura de Minnesota, se transformou na gigante mundial 3M, histórias que são histórias de comparação entre empresas de sucesso e empresas que não tiveram tanto sucesso. Sony vs Kenwood, Americana vs Ames, Boeing vs Aircraft e assim por diante. Vale a pena, eu recomendo, eu já li mais de 10 vezes e sempre que eu posso, eu leio novamente. São clássicos da literatura, de negócios, de empreendedorismo mundial. E por fim, é claro, não poderia deixar de ser, aquilo que eu considero para mim, um livro que reuniu tudo isso de maneira mais prática, mais sintética, por meio de exemplos de literatura, de cases, que é o Empreendedorismo 360 Graus, que é o meu último livro lançado pela editora Atlas do Grupo Gen. Esse livro reúne bastante, muitos exemplos, cases de sucesso, reúne muita prática daquilo que eu fui pesquisar com base em toda a literatura que eu já li, todas as pessoas que eu entrevistei na minha dissertação de mestrado e tudo aquilo que eu considero essencial para você realmente construir um negócio de sucesso. Então aqui você tem 5 livros muito bem informados, que eu vou repetir agora no final aqui, para você não esquecer, com o título e autor, espero que você tenha gostado, espero que você divulgue, espero que você possa adquiri-los um dia e ler. Tenho certeza absoluta que você não vai se decepcionar, vai por mim. Você nunca vai ter aqui uma dica de um livro que seja ruim ou que não vale a pena ser lido. Todos aqui que eu indicar valerão a pena ser lido. Obrigado por estar aqui comigo, obrigado por compartilhar o meu trabalho, assine o meu canal se ainda você não assinou, Jerônimo Mendes ou Educação Empreendedora e fique comigo durante os próximos 50 anos. Não deixe de curtir, deixar o seu like e se possível recomendar para os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.